Fala aí galera do canal, Junior386, tudo bem com vocês? E pra quem caiu de paraquedas jogando Free Fire e Bugbee Fortnite Free Fire Ou Free Fire Pega a pistola, dá um tiro no like, pega a metralhadora, metralhe esse botão de inscreva-se E compartilha esse vídeo com todos vocês É verdade Galera, depois da trollagem que eu fiz com meu irmão Com aqueles ovos na cabeça dele Que não deu 100% de certo o jeito da trollagem que eu tentei fazer Hoje nós vamos fazer Fale Qualquer Coisa com Balão Eu estou com uma tigela de bolo aqui e tem 6 balões se eu não me engano 5 6 balões, tem 5 embaixo e 1 em cima, 6 Então galera, nós vamos fazer até que Fale Qualquer Coisa melhor de 5 Vai ser assim Quem perder vai tomar um balão E quem ganhar o melhor de 5, quem fazer 3 Todos os balões que ficarem ali São 6 São 6, mas ó Todos os balões que sobrarem ali vai ser estourado nessa pessoa que perdeu Ah, melhor de 3 Melhor de 5 Se eu ganhar 3, se eu ganhar 2, eu ganhei Isso, melhor de 5 Daí quem perder vai tomar todos os balões que tinha ali Totalizando quem ganhar vai estourar todos os balões que tinha ali Então nós vamos começar em 3, 2, 1 e é melhor de 5 Começa Eu? É Deixa eu ter coisas na cabeça Não Água Chinelo Balão TV Parede Telefone Celular 1 2 3 5 5 90 90 90 90 10 não existe Não, 90 Não existe Não existe Fale qualquer coisa 90 Vale qualquer coisa 90 10 não vale, sério 90 e 10 não é uma palavra Ninguém falou nada Fale qualquer coisa 90 90 e 10 São 3 em uma vez só Tá, tá, tá Não, não vale, não vale Sim, vai, 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 vai Não tinha falado, não tinha falado Não, 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 não Nós não vai perder essa Não, nós não vai perder essa Você vai tomar um balão Não, 90 e 10 fale qualquer coisa Fale qualquer coisa 90 e 10 Tu não falou que precisa falar só uma palavra Tu sabe como é que joga Fale qualquer coisa, cara Meu, tu sabe como é que joga esse jogo Então vamos estourar o balão Vai lá Eu vou virar a câmera Então tá, galera Eu vou atirar ali o balão nele Qual foi a sensação? A sensação é que tu tá sendo bombardeado por uma água É muito legal Dá uma tiradinha que morreu tudo Parece que tu toma um tinto Beleza, galera Agora nós vamos voltar com o que nós estávamos fazendo É falta de remédio Botei, todo molhando Galera, como vocês viram Ele já tomou uma balãozada de água Totalizando só tem mais cinco Agora fale qualquer coisa Celular Água Balão Chinelo Água Celular É, repetiu, vem cá Vai lá, vai lá Ih, eu sei se sou muito boa Ah, não, nego Eu pensei e falei água repetindo Tu me jogou uma balãozada? Eu vou virar a câmera Pra você se conseguir ver, beleza? Deu cada história na mão dele Sem querer Que nem o Mogi Beleza Não Não Atirei Aqui Não, bora-se nas costas Porque dói demais E tenta aparecer na câmera, né? Tá bom Eu não sei se está pegando aqui, mas atira Acho que dá pra ver se está pegando eu lá Porque tem que pegar certinho, estouro Agora tá Tá, agora você tem que aparecer também Ah, aqui pega já Só na cabeça Ah, meu, não, não, devolve É meu, é meu Eu tenho que estourar Eu tenho que estourar Daqui Sai, meu Devolve, cara Não, a regra Sim, sim, tu vai estourar Tu vai estourar Não, cara Não, eu sei Tu vai estourar, mas o legal é que bateu e voltou Não Não, não, sai Cara, devolve Ele não pode ser nas costas Tem que ver que o balão não estourou porque foi nas costas Tá Pode ser na bunda? Vai Tá Olha que merda Vai ali Vai ali, vai ali Não Não, empresta aqui O balão é invisível É infurável Vê se tá pegando Eu lá Tá Meu Deus Que cara ruim de mira é esse, hein? Ok, tio Não, meu puné, véi Caralho, meu Que balão vagabundo Deixa eu virar aqui, tá? Que balão vagabundo Vai, as tentativas que deram errado e ele errou Não, eu te molhei um pouco É Porque o balão estourou na parede Como vocês viram? Tá bem molhadinho Voltando aqui, vou sentar na cadeira molhada Sem problema não E agora sou eu que começo, né? Tripé Chinelo Água É, tripé Tripé Foi que nem noventa e dez É uma palavra junta É uma palavra junta É, não tem nada a ver Pesquisa no Google Pega o telefone Não, eu vou continuar Pesquisa no Google Pesquisa no Google Tripé é uma palavra junta Tá, continuo Tripé Chinelo Celular Água Repetir o água e junto comigo Não, eu não fiz Quer olhar na câmera? Quer olhar na câmera? Galera Eu falei chinelo Eu falei água Eu vou pausar aqui E vai aparecer se eu falei errado ou não Se o William Se eu não falei O William vai atirar água em mim, beleza? Vou pausar aqui Nós vai assistir o videozinho Pra nós ver se foi passado água mesmo E eu vou colocar o replay, beleza? Água Água Galera, como vocês viram aí Eu coloquei o replay Eu falei água na segunda palavra Que eu falei Então, totalizando Eu tô com dois O meu irmão está com um E eu vou ter que atirar uma Pagossa d'água nele Então É a história em mim Vamos lá Pera aí Pera aí Pera aí Ah Ah não Pera aí Ô, ô, ô Jurainha Ô, ô, ô Jurainha Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Ô, Jurainha Não tô já vendo Não tô já vendo Não tô já vendo Eu tô muito perto Não tô não É que eu tenho que ficar aí Pra poder pegar Ó, uau Pera aí Mentira Não, não, não Eu tava com tudo É uma pra trás Não, viado Não, vamos pra trás A câmera vai pegar só tudo Me alunda Ai 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 Como é bom voar Ele acabou de tomar mais um É foto de e-mail Tem três ali agora, ó Eita, tá faltando um ou não? Não Foi estomado três Agora eu tenho que ganhar Pra acertar todos esses três neles Senta aqui então, William E aí, galerinho Vai, agora é tu que começa Água Chinelo Tripego Celular Borboleta Balão Chinelo Paredes Chinelo, falou duas vezes Eu não falei chinelo Falou chinelo Não, foi o mesmo, cara Eu não falei Se não foi tu falou eu Não Se não foi tu falou eu Eu não falei chinelo Tu não falou chinelo Ou pra câmera Se não for Mas vai ficar empatado Ele vai tirar um balão em mim Beleza? Vamos olhar aqui Eu vou colocar o replay de novo Chinelo Chinelo Caraca, você gira no replay Eu falei chinelo Agora o William vai tomar Toma aí Eu quero escolher a primeira A primeira vai ser pequena Depois vai aumentando Tá bom Não, você vai querer estourar em mim Não, não vai estourar Sim, sim, sim A primeira Que merda Que merda, cara Nossa, madia Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não, cara Ô, William Não Para, William Não rateia Vou ficar um vídeo E aí, goleiro Polícia Só me descrasse Eu vou virar a câmera aqui Porque o meu irmão Tá tentando de estourar, mano Eu não vou deixar gravar Para, meu William William, você entrou no vídeo Agora você vai ter que eu Sofrer as consequências Ô, galera Vou dar um soco William Fica lá, fica lá Só três, tá? Só três Eu só quis tirar uma Não, você tirou uma Não, sério Para Para Eu sentei em cima desse balão Para, meu William, você quis entrar Vai ter que tomar Você só tomou dois até agora Cinco Vai lá, então Vai lá, então Vai daí, meu Para Para, meu Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Atira daí, então Atira daí Tá, então eu vou ficar sentado aqui Atira daí Eu vou ficar sentado aqui E vou atirar a balão E tu Errei Uma errada Agora é essa Eu fui buscar E ela estourou Vamos esperar Oh, tira mais de trás Sim, sim Eu vou esperar ela passar Senão ela vai molhar ela Tira mais de trás Tá, tirada aqui Esse vai ser ruim de estourar Para que ele é pequenininho Anda, estoura em mim Vai Fica parado Não olha pra trás Balãozinho aqui William, não Tem que ficar ali Ele sofreu as consequências Cara Mano Caiu Ele sofreu as consequências Cara Então quem foi o que se molhou tanto Eu que não Quem foi que tomou cinco balãozadas de água Nem eu Galera Voltando aqui Então esse foi o vídeo Espero que vocês estejam gostado Peço pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal Quem não for inscrito E se vocês curtirem do tipo desses vídeos Deixa o like Deu e meu irmão Sendo um sacaneado pelo outro Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha Falou Valeu E até o próximo vídeo Burra ele que tá molhando tudo do celular dele Problema Não vai ser meu depois Valeu